Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de vocês que soltaram os seus trabalhos, saíram das suas casas e vieram assistir, os prestigiar. Gostaria de agradecer também a produção aqui ao evento cultural, ao espaço cultural do Anima, à Neuza, à Adriane, ao Rodrigo, todos que fazem parte desse espaço cultural. Agradecer também à minha apoiadora, Liane, que é responsável pela produção Cabelo e Maquiagem Meu e da Jana, que lindamente vem cuidando de mim, não sei se vocês estão gostando. É assim que ela me deixa sempre quando eu vou lá. Então, eu me giro assim, querem um cabelo bonito e não destruído, vão no notário, aqui na Gonçalo e Chaves mesmo, antes de chegar a Dom Joaquim. Essa é a carência. Tá bem? Agradecer a coragem dos meninos de embarcar nessa festa maravilhosa. O Pocidone Tavares, que veio lá de Rio Grande, o Tauberto, ele disse, olha, sempre quando eu digo pra ele, vamos dar, vamos. O Portinho, que por telefone recebeu, e aí o Portinho, vamos fazer, nunca tinha falado assim, só lá a Fena Doce uma vez, né? Então, ele, vamos, né? O pessoal aqui, todo mundo é meio louco, né? Graças a Deus. Graças a Deus, com bastante saúde. Agradecer a minha amiga, que eu tenho muito prazer de ser amiga dela, a gente sempre se fuxica aqui no Facebook, né? Dá notícia uma pra outra, né? E agradecer a ela que se debandou de lá, de Florianópolis. Ela é natural daqui de Pelotas, vem matar a saudade. Ela disse, ah, Carize, agora quando eu for aí, eu quero te ver cantar. Digo, ah, mas aí tu vai me deixar. Tu é que tem que cantar comigo, né? Ah, então vamos cantar o espelho. Então, vamos. Então, aqui, quero agradecer a Jana, que abraçou esse evento. Nesses dias de chuva que nós andamos por aí, divulgando, caminhando por tudo aí. Jornal, TV, agradecer a mídia. Agradecer ao Pindim Cultural, né? Fábio Cosse, que tá aqui até pra registrar esse momento. Agradecer a Rine Maciel, que já vem abraçando a minha causa há anos, né, Rine? Então, desejar um bom show a todos, né? E que joguem os tomates. Agradecer a presença, antes de mais nada, também, ao Sr. Luiz, pai da Jana, que é um... Agradecer por ter dado à luz a Jana, né? Que ela tá aqui com a gente. E veja como bate engraçado o meu... O meu coraçãozinho... O meu coração... O meu coração... O meu coração... Mas você não dá Esse coração pode gostar Por favor e adiante Podemos cantar e improvisar Por favor do coração Só se for agora a borsa vai conseguir E todo mundo vai cantar Nosso samba é demais Nossa força vai mostrar Que pode arrasar E se for agora falar de sol De mar e do ar E de gente que cantando vai Gente que sobe na alma Fazer amor E de todo mundo inteiro vai gostar Então que a nossa borsa É a nossa borsa Cresce A nossa borsa Nós estamos aí E de todo mundo inteiro vai gostar Então que a nossa borsa Cresce A nossa borsa Cresce A nossa borsa Nós estamos aí Para, 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 para